Olá Piazada tudo bem com vocês? Eu vou fazer esse vídeo bem rapidinho, direto e reto, sem nada de edição, só para falar para vocês, eu fiz um teste de vídeo ao vivo e falhou, aí fiz um teste gravando o vídeo pelo aplicativo do YouTube, também não deu boa, agora não sei se é o meu telefone ou é o aplicativo meu que está bugado, alguma coisa assim, aí não deu certo o vídeo aí, eu vou ter que apagar esse outro vídeo porque ficou muito ruim, eu vou colocar esse daqui para ver se ficou um pouquinho melhor, porque aquele outro vídeo eu gravei pelo próprio aplicativo do YouTube, tem a opção ali de gravar vídeo e vídeo ao vivo, eu tentei o vídeo ao vivo e não deu certo, aí tentei gravar pelo próprio aplicativo também, vocês devem ter visto e não deu certo, ficou ruim, e agora estou gravando pelo normal mesmo do telefone, pela câmera do telefone, estou gravando aí para fazer esse, só para dar uma satisfação para vocês aí, para vocês não acharem que eu estou fazendo as coisas de qualquer jeito, beleza? Mas é que eu tentei fazer o vídeo ao vivo aí mesmo, daí não deu certo, daí tentei gravar pelo próprio aplicativo do YouTube, também não deu certo, agora não sei dizer para vocês se é o meu telefone ou é o aplicativo, o meu telefone é um Asus Zenfone 2, ele tinha um Android de 5.0, ele não dava a opção de gravar vídeo ao vivo, então eu atualizei ele para o 6.0.1, aí ele dá a opção de gravar ao vivo, mas só que dá que o aplicativo parou, então o aplicativo parou, agora não sei se é, daí ele fecha o aplicativo, agora não sei se é problema no aplicativo ou problema no celular, vou ter que ir fazendo o teste, aí quando eu for fazendo o teste aí eu vou compartilhando com vocês e vocês vão me ajudando e falando como é que está, se está bom, se está ruim, se eu ver que eu não consigo fazer vídeo ao vivo, vai ficar ruim, aí eu pego e gravo só que eu compro mesmo e coloco depois, beleza? Obrigado então aí pela compreensão, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus!